Como instalar uma sanita Grau de dificuldade Um martelo A instalação de uma sanita está ao alcance de todos, especialmente se for a substituição de um modelo antigo. Irá precisar de uma sanita para instalar, um tubo de escoamento, um tubo flexível de junção, um conector rápido para a entrada de água cola PVC. Basta ter um metro, um nível de bolha, lápis, barbequim, martelo, chave de fendas e chave inglesa. Antes da intervenção no seu sistema de entrada de água, desliga a fonte de alimentação principal. Espaço útil Para instalar uma sanita precisa de um espaço de pelo menos 90 centímetros de largura por 1 metro de profundidade, o que lhe deixará uma folga de 20 centímetros nos dois lados do reservatório e 30 centímetros entre o rebordo da sanita e a porta. As ligações A instalação deve ter uma entrada de água e um tubo de escoamento das águas usadas. Escolha uma sanita com saída vertical no chão ou horizontal na parede, dependendo do equipamento existente. Desmonte a sanita antiga. Corte a entrada de água. Desenrosque e solte o tubo de alimentação conectado ao reservatório. Desaperte os parafudos de fixação no chão. Remova a sanita antiga e limpe o tubo fêmea. De seguida, insira temporariamente o tubo de escoamento no tubo. Mecanismo de descarga Dentro do reservatório de descarga existem dois mecanismos distintos. O primeiro gera o enchimento do reservatório. O segundo gera a evacuação de água para a sanita. Consoante o modelo de sanita, o reservatório pode já estar equipado ou deverá proceder à montagem dos mecanismos. O mecanismo de escoamento Junte o mecanismo com a sua junta e verifique a orientação correta das suas peças móveis. Se o seu modelo tiver válvula de enchimento lateral, esta deve estar localizada em frente ao mecanismo de enchimento para não restringir o movimento. Aperte o anel por baixo do reservatório. Cada parafuso de fixação está associado a anilhas e peças de vedação. Verifique a ordem de montagem na ficha de produto e siga as instruções. Prefira sistemas de controlo duplo que economizem água. Fixe o reservatório. Coloque a junta de borracha e instale o reservatório. Aparafuse na parte inferior da sanita, apertando o suficiente para comprimir a junta vedante. Provisóriamente, coloque a saída da sanita no tubo de escoamento com um espaço de 10 milímetros entre a parede e o reservatório. Verifique a horizontalidade da sanita com o nível de bolha. Assinale no chão os pontos de fixação. Retire a sanita e perfure o chão. Revista o interior da conduta com cola PVC em alguns centímetros e, em seguida, introduza no tubo de escoamento para colá-lo. Deixe secar durante 5 minutos e volte a colocar a sanita. Fixe a sanita. Verifique novamente a horizontalidade da sanita com o seu nível de bolha. Encaixe as buchas nas furações. Fixar. De seguida, tape os parafusos com tampões de ocultação. Fixe a tampa da sanita. Geralmente vendida com a sanita, a tampa é fixada pelas dobradiças. Pode substituí-la quando desejar por um modelo decorativo à sua escolha. Fixe a válvula de enchimento. Coloque a junta vedante na parte ruscada da válvula de enchimento. Colocando por dentro do tanque, passe a parte ruscada através do orifício lateral. De seguida, aperte a porca do lado de fora do reservatório. Aperte sem forçar. No outro lado do reservatório, feche o orifício com um tampão. A entrada de água. Primeiro, instale uma torneira de corte com uma junta vedante. Depois, liga o tubo flexível à torneira de água, sem esquecer a junta vedante, às vezes associada a um filtro consoante o modelo. Por fim, liga o tubo de alimentação de água com um conector rápido. Pode ajustar o nível de água no reservatório para limitar o consumo. Aqui basta a parafusar num sentido ou noutro. O mecanismo de descarga pode ser simples ou duplo, podendo variar de modelo para modelo. Este é fixado à tampa do tanque. Tudo o que precisa agora é reabrir a entrada de água para garantir que tudo está a funcionar perfeitamente. Uma sanita nova pode ser uma oportunidade para reduzir o consumo de água com um mecanismo de descarga dupla.